Patrão O meu bem me largou Por favor, não me mande embora Entenda a minha situação Eu vou sofrer demais Sem dinheiro, sem paixão Ela colocou minhas coisas pra fora E ontem eu dormi onde a bebida mora Perdi minha doce amada, minha alegria Agora entendo o que o Zezé dizia É o amor que faz a gente perder o juízo Que faz o coração ficar de castigo Antes dela eu não sabia o que era sofrer É o amor que embriaga a gente deixa tonto Pra trabalhar ainda não tô pronto Mas patrão, se ela me aceitar de volta Amanhã eu bato o ponto Alô Marcão Ela colocou minhas coisas pra fora E ontem eu dormi onde a bebida mora Perdi minha doce amada, minha alegria Agora entendo o que o Zezé dizia É o amor que faz a gente perder o juízo Que faz o coração ficar de castigo Antes dela eu não sabia o que era sofrer É o amor que embriaga o que era sofrer É o amor que embriaga a gente deixa tonto Pra trabalhar ainda não tô pronto Mas patrão, se ela me aceitar de volta É o amor que faz a gente perder o juízo Que faz o coração ficar de castigo Antes dela eu não sabia o que era sofrer É o amor que embriaga a gente deixa tonto Pra trabalhar ainda não tô pronto Mas patrão, se ela me aceitar de volta Amanhã eu bato o ponto O que é sofrer O meu coração Eu não recomendo Eu não recomendo Se ela me aceitar de volta Quando eu a me aceitar de volta Eu seria ansioso Eu não revolendo Obrigado.